Um homem foi encontrado morto hoje de manhã na zona norte de Manaus. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e ainda teve o nariz e olhos arrancados. Ao lado do corpo foi encontrado um bilhete com siglas de facções criminosas. Foi por volta das seis e meia da manhã que os moradores da comunidade Jardim Vera Cruz, no Santa Etelvina, encontraram o corpo. Um vizinho aqui, que a rota ia pegar a mulher dele três horas da manhã, ouviram os cachorros latir e falaram que tinha um carro parado. Mas só que não identificaram, ficaram com medo disso aí. Aí por volta das seis horas da manhã, dez para as seis da manhã na realidade, o pessoal me chamou lá em casa que tinha um corpo aqui. O pessoal estava saindo levar a criança para o colégio e ir trabalhar, localizaram o corpo. Aí me acionaram lá em casa, nesse exato momento acionei a Vigésima Cesta SICOM, pedi para o pessoal do dia acionar o IML e a perícia. Em seguida a gente isolou tudo e ficamos esperando o pessoal chegar. De acordo com os moradores, esse é o primeiro caso de desova aqui na área. O homem foi encontrado com sinais de agressão pelo corpo, tortura e com as mãos e os pés amarrados. E também ele estava enrolado com um plástico sobre a cabeça e os pés. A vítima teve ainda o nariz e os olhos arrancados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. E a polícia apreendeu 35 quilos de cocaína dentro de uma embarcação que vinha de Fonte Boa, município da Calha do Rio Solimões. Quem traz as informações para a gente é a repórter Priscila Mello. A apreensão foi durante uma fiscalização da Polícia Federal. Três homens levavam a droga em malas de viagens dentro de uma embarcação que vinha do município de Fonte Boa. Segundo a Polícia Federal, um dos presos apresentou documento falso porque era foragido da justiça. Ele já tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. O que chamou a atenção dos policiais é que em cada tablete da droga tinha estampada a imagem do santo mexicano Jesus Malverde, considerado padroeiro dos bandidos e narcotraficantes. Ele é celebrado como um santo popular por alguns no México e Estados Unidos, especialmente entre pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Os três foram presos pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. A diplomação do governador eleito para o mandato tampão está marcada para o dia 2 de outubro. E a Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes para a votação de domingo. Hoje começou a distribuição das urnas eletrônicas aqui na capital. O Comando Geral da Polícia Militar foi escolhido pelo TRE como ponto de distribuição. Os trabalhos começaram cedo, por volta das 7 da manhã. As urnas foram entregues em ônibus e vans em várias áreas da cidade. O sistema de votação é bem simples. O eleitor se apresenta por meio de um documento com foto. Em seguida, um mesário verifica se ele está apto ou não a votar. Depois disso, a biometria identifica o eleitor. Por último, a cabine de votação. E todo esse processo deve durar aproximadamente 30 segundos. No máximo 30 segundos. Desde a identificação do eleitor na porta até ele exercer o direito dele de voto. Para atender todas as 70 zonas eleitorais do Estado, foram disponibilizadas mais de 3.500 urnas. No primeiro turno, algumas apresentaram problemas durante a votação. No primeiro turno, tivemos 33 substituições de urnas eletrônicas. Tiveram outras correnças menores que não necessitaram a substituição. Mas durante o processo de preparação, aqui para o segundo turno, identificamos mais 20 urnas que precisavam, então, ser substituídas. Evitando, assim, problemas que fossem manifestados nesse domingo. Foram quase 35 milhões de reais. Essa é a eleição mais cara da história do Amazonas. Assim que sair o resultado, o TRE inicia os trabalhos para a diplomação do novo governador. A cerimônia vai ser no dia 2 de outubro. Salvo algum outro problema técnico que aconteça, o dia 2 de outubro está mantido, então, a diplomação do candidato eleito. No primeiro turno, a abstenção foi muito grande no Estado. Mais de 500 mil eleitores deixaram de votar. A expectativa é de que este número aumente no domingo. Agora a gente confere como é que está a preparação para a eleição em dois municípios do interior do Estado, Careiro Castanho e Maués. Tudo pronto para o segundo turno da eleição suplementar em Maués. O cartório da 5ª Zona Eleitoral do município informou que 29.765 eleitores estão aptos a votar nas 77 sessões eleitorais. Segundo o cartório da 5ª Zona Eleitoral de Maués, no primeiro turno dos 29.765 eleitores totais compareceram às urnas 19.054. Porém, o número de abstenções foi de 10.771 eleitores, que corresponde a 35,99%, número que ultrapassou a quantidade de votos que elegeu em 2016 o atual prefeito da cidade, que foi 9.262 votos. Forças federais vão garantir a segurança na terra do Guaraná neste domingo. Olá! A movimentação para o segundo turno aqui em Careiro Castanho, um município que fica às margens da BR-319, foram mais tranquilas do que as do primeiro turno. Zonas eleitorais em 27 locais de votação foram preparadas para receber os mais de 19 mil eleitores no próximo domingo. Dados do primeiro turno, revelaram uma abstenção de quase 6 mil votos, o que daria para eleger um prefeito municipal, por exemplo. Os 72 homens da Polícia Militar e o efetivo do município já estão na cidade para fazer a segurança no dia do pleito. Depois do intervalo, você vai ver que o nível do Rio Negro recuou 3 metros e a vazante aumenta o risco de doenças e infecções para quem mora às margens de Igarapés. É daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto